Cabonete é a internet de todos. Assine nossas ofertas exclusivas e ganhe 50% de desconto nos 3 primeiros meses e mais instalação grátis. Internet de 350 MB mais Wi-Fi por R$ 49,95 ou internet de 450 MB mais Wi-Fi por R$ 54,95. Chama no Zap e assine já. 18991239558. Cabonete, a internet de todos. Cabonete, a internet de 250 MB mais Wi-Fi por R$ 50,95.